Embora tenha sido bucha de canhão para o Godzilla, o Titã Tiamat tinha um visual bem interessante e parecia, ao menos, uma criatura bem imponente, me causando até uma decepção quando ela é derrotada com tamanha facilidade. Porém, sua história é maior do que vimos no filme Godzilla e Kong Novo Império, que eu odiei, diga-se de passagem. Filme velho zoado do cacete, mas que esse Titã aqui me chamou bastante a atenção por seu visual dracônico referenciando outro kaiju da Toro, o Manda. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o Tiamat de Godzilla e Kong Novo Império, seus poderes, porque ela tem aquele visual violeta e a história de sua rivalidade com o Godzilla. Opa, meu nome é Zé Silipe, sou escritor, autor de Sobreviva, Apenas Sobreviva. Uma história sobre redenção, masculinidade aos moldes clássicos e a busca pela transcendência, que você pode ler agora os primeiros capítulos no link na descrição. E seja bem-vindo ao Clãs e Alcateias. Aparecendo pela primeira vez como um easter egg em Godzilla 2, Rei dos Monstros, no momento em que o Rei Gidorah chamou todos os Titãs, Tiamat é um Titã de coloração verde escura, com numerosas barbatanas e apêndices serrilhados rosados. Além disso, ela possui quatro membros com garras, um crânio dracônico e muito de seu corpo é coberto por uma cor magenta, bioluminescente, brilhante. Porém, já aí tem um detalhe que muitos deixaram passar, especialmente se você desconhece Godzilla Dominion. O Godzilla mata a Tiamat para absorver a energia do seu covil no Oceano Ártico, o maior depósito de radiação natural do planeta. Após absorver o poder do covil, é aí que o Godzilla ganha aquela coloração rosada e o mesmo ocorreu com a Tiamat. Seu visual original é mostrado em Godzilla Domínio, uma graphic novel que mostra alguns eventos após a batalha contra o King Ghidorah. Mantendo sua morfologia serpentina titânica que vemos no filme, sua coloração real é azul clara e com escamas roxas vibrantes, algo bem diferente do que vimos em tela. E isso aí pelo menos abre a possibilidade de que haja outros locais na Terra em que a radiação afete a coloração dos titãs afetados. E aí, meu irmão, prepare-se para o Godzilla verde com a energia da Aurora Boreal. Espera para ver isso aí, vai acontecer. Bom, diferente do Godzilla dos Kongs, muito provavelmente Tiamat é a única da sua espécie, uma vez que, como dito pelo narrador em Godzilla Domínio, Titanos Tiamat é a personificação do caos primordial, sendo que, talvez, há milhões de anos, Tiamat lutou e matou um membro da espécie do Kong quando este se atreveu a se aventurar no seu covil. Ou seja, já muito antes de absorver o poder do depósito de radiação do Ártil, ela já era poderosa o suficiente para lidar com uma espécie adulta do King Kong. Bom, ela não teve essa sorte quando enfrentou o rei Godzilla logo após este se consagrar o Alpha ao matar o rei Ghidorah, sendo subjugada pelo Largatão Atômico. E ponto importante, Godzilla já estava espumando de poder quando enfrentou a Tiamat, uma colher de chá para ela, né? Convenhamos, ela enfrentou o Alpha de surpresa e super upado. Na série de poderes, ela é bem diversificada, tá? A começar aqui, usando suas gavinhas e pregas vocais, Tiamat é capaz de mimetizar os sons de outros seres, sendo essa sua principal tática de predação. Tendo passado muitos anos em contenção no curso avançado 53, ela também parece ter aprendido a imitar o som de vozes humanas. Embora não possua capacidade vocal de falar, segundo a descrição em Godzilla Domínio, não é incomum ouvir os ecos do canto titânico da Tiamat, seguido pelo clique lento de suas mandíbulas monolíticas. Sim, essa coisa atrai suas vítimas pela voz. Tiamat também possuía características anfíbias, podendo sobreviver em terra e na água indefinidamente, embora ganhasse uma vantagem de mobilidade na água. Classificada pela monarca como sendo da natureza bio-ultravioleta, seja lá o que isso signifique, ela frequentemente viaja pela Terra para se alimentar de eletricidade, e aproveitando esse poder acumulado em células eletrogênicas, Tiamat pode descarregar correntes elétricas em temperaturas tão extremas que ferve o oceano muitas vezes, causando enormes rastros de vapor que podem ser vistos no espaço. E para minha fúria, ela também é capaz de concentrar essa eletricidade como uma forma de raio laser que ela pode disparar pelos olhos. E isso eu não vi no filme, cara, que ódio. Embora tenha sido sutil, ela também é bastante resistente, tá? Ela foi capaz de sobreviver depois que Godzilla usou suas mandíbulas para arrancar um pedaço do seu pescoço. No entanto, né, como a gente viu, ela não conseguiu suportar a respiração atômica do Godzilla. Outra habilidade dela é que ela é capaz de expandir os babados ao redor de sua cabeça como uma espécie de demonstração de intimidação e como um meio de sufocar os seus inimigos, como ela tentou fazer com o Rei dos Monstros. Mas não rolou, né? Bom, tem coisas que ela domine. Ela demonstrou poder manipular a água, especificamente redemoinhos e trompas d'água, para assim permitir que ela arrastasse inimigos até ela, mesmo os aéreos. Combina isso com sua capacidade de expelir uma nuvem de tinta de fósforo e você tem um verdadeiro terror na água, algo muuuito diferente do que vimos no filme. E além de toda essa parafernália, Tiamat também é dona de uma força física e velocidade bem acima da média. Tanto que ela pode usar seu corpo de serpente para estrangular seus inimigos como cobras constritoras. E a sua força era tanta que ela foi morta por conta do apelão raio atômico do Rei dos Titãs, e não pela sua força bruta. É, ela não era tão bucha de canhão assim, tá? E com a sua morte no último filme, tudo que nos resta é esperar materiais adicionais que nos conte como foi sua vida antes de ser encontrada pela Monar. Se quer ajudar esse escritor que vos fala, leia e comente nos primeiros capítulos de Sobreviva, que você encontra gratuitamente na descrição. Sobreviva é sobre JJ Mega, um jovem baixinho de 13 anos, que em busca de vingança por um desastre do qual ele culpa-se, Mega parte um arriscado e letal teste de admissão para tornar-se um arauto. Indivíduos superpoderosos e conhecedores de uma habilidade chamada A Verdade, que lhes concede poderes como caminhar no ar, pele à prova de balas, um toque adormecedor e poderes que fogem à lógica humana. Narrado em primeira e terceira pessoa, fiz questão que Sobreviva tratasse de valores e virtudes aos moldes clássicos, que falasse com os jovens homens da minha geração, tratando temas como a disposição ao sacrifício, a redenção dos condenados, a subserviência a Deus, e especialmente que a coragem e a grandeza de alma não estão em como se faz algo, mas sim no porquê o faz. Legenda Adriana Zanotto